Olá pessoal do Prelook, a dica de hoje é uma dica sobre advérbio, um advérbio bem específico, que é o advérbio menos. Os advérbios são palavras que exprimem circunstâncias e por esse motivo eles podem modificar um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio. E aí uma característica dos advérbios é que eles são invariáveis e significa dizer que os advérbios não se flexionam em gênero nem em número. Por esse motivo, a seguinte frase, os atendentes fizeram menos tarefas hoje, uma frase que está inadequada, já que os advérbios não variam em gênero, o mais adequado aqui seria dizer que os atendentes fizeram menos tarefas hoje. Apesar de a palavra que ele está modificando é um substantivo feminino e no plural tarefas, o advérbio não varia, então sempre vai ser menos tarefas. A palavra menos em língua portuguesa não existe. Um beijão, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto